Oi! Nesse vídeo você vai entender direitinho como tirar o título de eleitor sem precisar sair de casa, tá bom? Fica ligado que é muito fácil. Primeiro, você vai acessar o site se.jus.br. Lembrando que você pode fazer isso tanto de um computador quanto do seu celular. Vai dar o mesmo, tá? Então, assim que você entra no site, você clica nessa opção aqui, eleitor e eleições. Aí aqui embaixo vai aparecer a opção tire seu título, título net. É nela que a gente vai clicar. Nessa página que você abriu, vamos lá embaixo em iniciar seu atendimento à distância. Depois é só selecionar o seu estado, conferir a lista de documentos necessários e clicar em próximo. Agora você vai ver que ao solicitar as informações de quem está acessando o site, tem a aba título de eleitor. Aí nesse caso, você vai escolher a opção não tenho e depois é só preencher os dados obrigatórios. A próxima etapa é a do envio da documentação. Basicamente, você preenche as informações e tira as fotos dos documentos exigidos, tá? Agora que você já fez a sua solicitação, você pode acompanhar o requerimento. Lá na página inicial do título net tem essa opção, para você saber como está o andamento do pedido para tirar o título de eleitor. Quando o processo for concluído, não fica esperando o documento em casa não, tá? Porque tem gente que ficou reclamando lá, né? Ah, fiz o procedimento e não chegou na minha casa. É tudo digital, gente. Você vai ter acesso ao número do título. Aí você baixa o aplicativo e-título no seu smartphone e pronto. A versão digital serve como documento oficial. E você pode apresentar ao mesário no dia da eleição. E aí, bora tirar o título? Acesse tse.jus.br e vamos nessa.